Daí da minha sacanagem, do beijo da minha sacanagem E vou pra mim falando que está com saudade E vou pra mim falando que está com saudade Tô de longe olhando o que ela faz pra rapa Tô de longe olhando o que ela faz pra rapa Tô de longe olhando o que ela faz pra rapa Cê tá concentrada, que tá concentrada Cê tá concentrada, que tá concentrada Atenção no balhão, no balhão, no balhão E ela joga o botão no balhão Ai meu Deus Ela joga o botão no balhão, no balhão, no balhão Ela joga o botão no balhão, no balhão No balhão, ela joga o botão no balhão Cê tá concentrada, que tá concentrada Cê tá concentrada, que tá concentrada Cê tá concentrada, que tá concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipe de irmão Cabaré Meu parceiro, vim divulgações Neto, divulgações, misturou Cê tá concentrada, que tá concentrada Cê tá concentrada, que tá overhe서도 O que é isso? O que é isso?